340 mil bebês prematuros nascem no Brasil por ano. O Novembro Roxo alerta sobre os perigos da prematuridade e a importância dos cuidados especiais na saúde do recém-nascido. Esse aqui é o Roberto e o Nicolas. Essas duas fofuras, bênçãos da mamãe Tayane, foram muito desejadas, mas chegaram no susto. O parto precisou ser antecipado. Um misto de felicidade por estar e ver os meus bebês, mas ao mesmo tempo preocupação por eles serem prematuros. Em todo o mundo, 15 milhões de crianças nascem prematuras todo ano. No Brasil, em média, são 340 mil bebês por ano. Por isso, neste mês, o Ministério da Saúde celebra o Novembro Roxo de Prevenção à Prematuridade. O objetivo é mobilizar a população para que sejam prevenidas as principais causas do parto antes do tempo normal. As principais causas que podem levar a um parto prematuro são a hipertensão materna, que é a pressão alta, e infecções. Então, todas essas podem ser detectadas, encaminhadas e tratadas para que evite uma prematuridade. O Ministério da Saúde tem políticas específicas para atender bebês que nascem antes do tempo. Uma delas é o método Canguru. Outra política é a ampliação do programa QualiNel. O acompanhamento de uma equipe multidisciplinar vai prevenir sequelas físicas e mentais. De forma pessoal qualificado dentro das unidades e que tem como embasamento a implementação dos 10 passos para a qualificação do cuidado neonatal. O programa vai ser, a partir do ano que vem, implementado no país inteiro.